Fala aí, galera do canal! Beleza? Vídeo de hoje, eu recebi uma mensagem com um problemão que aconteceu e eu vou tentar ajudar essa pessoa. Olha só a mensagem que eu recebi. Problemão, não é mesmo? Então, vamos lá. Essa pessoa tá com um problema, né? Problema em relação à grana bufunfa. E eu acredito que mais pessoas possam ter tido esse problema e não estão sabendo como resolver. Então, eu vou ajudar de três formas, beleza? Eu vou dividir esse vídeo em três partes. A primeira é como calcular a DARF, né? No caso, assim, pô, eu fiz a venda, fiz day trade ou swing trade, não sei. Mas eu fiz aí e preciso pagar uma DARF. Como calcular? Eu vou ensinar a calcular, beleza? Segunda parte do vídeo. Como gerar a DARF? Como emitir? Eu quero emitir a DARF que eu quero pagar. Tô em dia, tô certinho, preciso pagar. Como fazer isso? Vou ensinar. E, pô, Brunão, esqueci, cara. Igual essa pessoa, esqueceu uma amiga minha. E preciso pagar, caramba, dei mole, não sabiam. Então, esqueci. E, caramba, como é que funciona? Tem multa? Tem juros? Como que funciona isso daí? É a terceira parte do vídeo. Show de bola? Vamos lá para a primeira parte do vídeo, que é calcular DARF, beleza? Vamos lá. Você está com a planilhinha aqui de Excel. Eu vou usar o Excel porque, assim, é a ferramenta que a gente tem para trabalhar. Beleza? Então, eu vou colocar aqui o seguinte. Vamos lá. Eu vou colocar o código do ativo. Eu vou colocar a quantidade que eu comprei e o preço que eu paguei e o total. Quanto deu. Vamos lá que eu comprei. Eu vou fazer um exemplo aqui bem rápido, tá, pessoal? Vamos supor que eu comprei WEG. WEG 3. Beleza? E aí, vamos lá. Sei lá. Comprei isso tudo aqui de WEG. Show? E eu comprei aqui, não sei. Eu comprei 30, depois eu comprei 20, depois eu comprei 200 ações. 40, 60, 70, 90, 200, 15, 66, 88, 29, 58. E, sei lá, comprei mais 100 aqui no final. Show de bola? Comprei ação pra caramba. E o preço da WEG foi subindo ao longo do tempo, né? Sei lá. Comprei a 17, comprei a 19. Eita, pulei um aqui. Comprei a 19 aqui também. Comprei a 20, 25, 26, 27, sei lá, aqui 40, 46. Aí a WEG caiu, comprou a 30, comprou a 35, comprou a... A WEG voltou a subir 40, 50, 60. Beleza? Pô, gastou uma grana aqui. Show? Só de WEG. Vou dar esse exemplo, tá? E o total aqui é o quê? É quantidade vezes o preço, beleza? Então, aqui a gente tem aqui, ó, o total que a pessoa gastou. Tranquilão? A pessoa gastou uma grana aqui, ó. Preço total, eu vou colocar aqui, ó. Dinheiro, pá, beleza. O total aqui, ó, deu quanto? Deu 35.050 reais de WEG. Show de bola. Não importa pra gente. Isso aqui ela comprou ao longo do tempo, tá bom? Comprou ao longo do tempo, show de bola. E aí, vamos lá. A pessoa, sei lá, falou, cara, eu quero zerar minha posição em WEG e vou vender tudo. Ah, pô, tal corretora agora tá taxa zero, vou pra essa corretora. Entendeu? Ah, não gosto mais da CLIA. A CLIA tá lenta, tá travando. Vou pra outra corretora que também é taxa zero. Vou vender tudo. E a pessoa decidiu vender tudo de uma vez. Então, eu vou colocar aqui as mesmas informações aqui do lado. Quantidade, preço e o total. Beleza? Então, vamos lá. Ela vendeu o que quanto? Vou ver aqui quanto que tem aqui. Vamos lá. Ela tinha... Opa! 1.066 ações. Então, beleza. Tem 1.066 ações. Vendeu tudo. Qual que foi o preço? Pô, vendeu a 70 reais. A WEG subiu muito, vou vender a 70. E quanto que deu esse total? Quantidade vezes o preço. Caramba! 74 mil. Ou seja, ela gastou um total na compra de 35 mil e ela vendeu o total de 74 mil. Teve um lucro muito bom. Pô, Bruno, como é que a gente calcula esse lucro? Vamos lá. Primeiro, vamos calcular quanto que ela gastou na compra. Então, eu vou colocar aqui... Esse aqui é o total venda. Eu vou colocar aqui do lado total compra. Tudo bem? Total compra, eu vou fazer essa fórmula aqui. Ó, soma... Já vai falar compra-se. Soma-se. Qual que é o intervalo que eu quero somar? Eu quero somar esse total aqui. Selecionar a coluna inteira. Se essa coluna aqui for igual a essa célula aqui. Vou botar essa célula aqui como WEG, tá? Eu esqueci até de colocar. Porque aqui na hora que eu fui copiar, eu não copiei o código. Aqui, ó. Código. Vou colocar aqui, ó. Show! Beleza? Eu vou inserir aqui uma coluna pra não ficar feio. Entendeu? Então, olha só. Aqui tá a fórmula. Vou somar tudo que tiver nessa coluna. Que o código dessa coluna for igual a esse código dessa linha. Perfeito? Totalizou aqui, ó. 35.050. Que é exatamente o que a gente fez aqui, ó. 35.050. Se eu mudar, sei lá, um valor aqui, ó. Em vez de 30, eu vou colocar 100. Entendeu? Já fica automático. Beleza? Perfeito. Sem problema nenhum. Agora eu quero saber o lucro. O lucro é igual ao total da venda menos o total da compra. Pô, Bruno. Não, mas na minha corretora teve corretagem. Se tiver corretagem, é você insere aqui os valores de corretagem que você teve na compra e na venda, soma tudo e diminui nessa parte aqui, no lucro. Tudo bem? No caso aqui, eu tô usando o exemplo como a Clear, que a maioria das pessoas utiliza. Então, na Clear não tem corretagem, não tem nada. Então, é só isso. Total da venda menos o total de compra deu 38.000 de lucro. Beleza? Só que desses 38.000, eu tenho que tirar a DARF, que é o 15%. Então, eu venho aqui, ó. Vou mudar pra porcentagem essa célula aqui em cima. Vou colocar 15 e vou multiplicar o valor do lucro vezes os 15%. E deu 5.757. 5.757. Galera, é uma grana. Mas, pô, também é o lucro que a pessoa teve. 38.000. Cara, se eu tivesse 38.000 de lucro, eu nem ligaria de pagar esses 5.000 aqui, não. Estaria felizão. Beleza? Então, esse aqui é o valor da DARF. Beleza? A primeira parte do vídeo foi essa. Como calcular? Total de venda menos o total de compra. Esse é o seu lucro. Se teve corretagem, emolumentos e tudo mais, você pega esses valores e tira. Tudo bem? Show de bola. Vamos pra próxima etapa, que é a DARF. Que, cara, muita gente tem esse lance do... Ai, meu Deus, como já era a DARF? Cara, simplesão. Vou resumir aqui pra vocês. Eu vou até... Eu vou dividir esse vídeo. Vou encerrar esse vídeo aqui agora. 7 minutos. O próximo vídeo eu vou falar sobre... Cara, vai ser menos do que 7 minutos. Próximo vídeo. Eu acho. Vai ser... Como gerar a DARF, como emitir a DARF normal e como emitir a DARF com atraso. Tranquilo? E, cara, você vai ver que é o mesmo padrão. Não tem erro. O sistema já faz praticamente quase todo o serviço pra você. Perfeito? Valeu, galera. Até a próxima. E tchau. Obrigado.